O Rancho da Matilda Ele sempre se sai Arsênio Rodrigues Com seu jeito encantador Ganha corações Espalhando amor Ele pula e dança Todo cheio de graça Com seu jeito gentil Faz a festa na praça Canta para as vaquinhas Faz todo mundo rir Quando está apaixonado Só quer divertir A cada nova vaquinha Uma história pra contar Arsênio Rodrigues Não para de amar De Goiás ao Pantanal Sempre vai a cantar Com seu coração valente Não tem medo de amar Com seu charme e alegria Conquista por onde vai Nas festas e dança Ele sempre se sai Arsênio Rodrigues Com seu jeito encantador Ganha corações Espalhando amor Ele pula e dança Todo cheio de graça Com seu jeito gentil Faz a festa na praça Canta para as vaquinhas Canta para as vaquinhas Faz todo mundo rir Quando está apaixonado Só quer divertir A cada nova vaquinha Uma história pra contar Arsênio Rodrigues Arsênio Rodrigues Não para de amar De Goiás ao Pantanal Sempre vai a cantar Com seu coração valente Não tem medo de amar De Goiás ao Pantanal De Goiás ao Pantanal Sempre vai a cantar Com seu coração valente Não tem medo de amar De Goiás ao Pantanal De Goiás ao Pantanal De Goiás ao Pantanal Apera